E aí galera do meu canal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um app que tá em todo lugar aí, o TikTok que tem uns videozinhos curtos, bem engraçadinhos, que você fica rindo, a criança fica olhando o que você não sabe, é que dá pra ganhar uma grana com isso e eu vou te ensinar como é que faz, vamos pra tela do celular então galera, o app é esse aqui do cantinho, que eu mostrei pra vocês aqui você já vai ver alguns vídeos aí aí pessoal, você vai entrar no seu perfil aí você vai vir aqui, depois que você cadastrou, você vem na moedinha aqui e aqui já vai mostrar um resumo aqui dos seus ganhos, que você teve com o app por estar indicando, aqui já tem R$ 37,00 como eu expliquei, é bem simples, você vai baixar, vai criar sua conta com esse link que eu indiquei usar o meu código e você vai estar criando a sua conta também aí aqui ó, você vai criar sua conta, pode baixar né, baixou o app, você vai clicar em criar conta e aqui você pode escolher como você quer criar, com o Facebook, Gmail, Twitter, mas você usa o Gmail, eu acho mais fácil pelo Gmail pelo menos pra mim né, aí sim você vai colocar sua conta de e-mail que você tem cadastrado aí no seu celular você coloca sua conta aí, e depois você coloca uma senha, você vai escolher como que você quer receber o código coloca como token né, olha só aí ó, recebeu o código, coloquei pronto, aí você já criou sua conta após criar sua conta aqui ó, pessoal, você já pode vir aqui em editar perfil, tá você pode colocar sua fotinha, vamos colocar uma fotinha aqui qualquer, só pra gente ter uma ideia coloquei a fotinha aqui, organiza ela bonitinho, tá, pronto, tem uma fotinha já, você coloca a sua aí aí aqui você vai poder também mudar o nome de usuário, pessoal ó aí aqui você apaga tudo isso aqui ó, que vai tá aí e aí você digita o seu nome de usuário, pra ver se ele tá disponível, tá você coloca o seu aí, como você quiser, aqui é só como um exemplo você vê se tá disponível, dá a definir como nome de usuário, clicou se ele permitir é porque você ainda pode usar, caso contrário você coloque outro aí para ver se libera pronto, já tá aqui, agora vamos aqui voltar aqui, pessoal vamos aqui na parte mais interessante, e agora, pessoal, você vai aqui ó começar a indicar, que é onde você vai ganhar dinheiro você tem aqui uma série de opções de ganhar dinheiro, assistir 3 minutos de vídeo assistir 10 minutos de vídeo, você vai ganhando, entendeu, pessoal tá, mas eu vou explicar aqui, essa parte aqui, que é mais interessante que é o seu código, onde você vai tá compartilhando o seu código é que você tá ganhando, essa grana aí, por indicação, e você vai fazer o mesmo, tá pessoal olha só, você clicou lá, e agora aqui ó, aqui diz ó, você vai ganhar 1,10 né e a pessoa que você indicou, vai ganhar 2 reais então pessoal, você vai pegar o seu código aí ó, esse aqui é o meu código mas não usa esse código aqui, isso aqui é uma conta fictícia você vai usar o seu código pra você tá indicando pra outras pessoas, tá pessoal bem facinho como é que vai, olha, já começa a assistir aqui os 3 minutos de vídeo aqui, você tem as opções de ganhar dinheiro assistindo o vídeo mas é mais interessante, pessoal é indicando o seu código, tá pessoal indicando o seu código, o seu link é a opção mais bacana pra você tá ganhando dinheiro então como eu já havia dito, basta você baixar o meu código eu vou tá ganhando, você vai tá ganhando todo mundo vai ganhar você vai pegar o seu também vai indicar para os seus amigos fazer exatamente o que eu fiz não tem mistério nenhum é só isso valeu galera um forte abraço em breve estaremos de volta